A localidade de Barreira fica situada na entrada do centro do Conselho de São Domingos. Por ser um pouco distante do centro, as crianças beneficiavam do apoio da autarquia no catange ao transporte escolar, algo que neste momento não está a funcionar, obrigando os pais a pagarem mais num outro transporte ou as crianças a usarem como alternativa fazer o trajeto a pé. Com esta paragem de transporte escolar, estas mães relatam que todos os dias tiram 300 escudos em conjunto para pagar um outro transporte. Cada mãe está a pagar 40 escudos para ser menino para a escola. 40 escudos? Aham, cada mãe, existem 5 crianças que estão aí. Já não está junto, eu também falo uns 150 no total. 300 escudos por dia para pagar a carpa, vai para por e vai. A senhora falo, mas não estava com a carpa, como é que gostaria de estar parado? Nunca sabe qual que é a dificuldade nesse dia ali, que esse catenê. Não, normalmente a carpa é de tarde, que está aí, de cedo, nunca nunca tive carpa. Já não falo com o presidente, já não pide. Eles falam, mas está jovem, mas ainda nada, nada. Questionamos a autarquia o que estaria na origem da interrupção do transporte escolar. A vereadora da área da educação responde o seguinte. Por acaso, no ano passado, não disponibilizamos justamente aquele acesso que está a fazer transporte com alunos de Veneza. Mas o transporte também, ele transporta funcionários de câmara, que também de praia, ele leva naquele período. Então, acredito, talvez, aquele constrangimento que se tem para morrer com alunos em ensino básico, que está a boa estuda naquela escola que não está a falar para casa. Então, hoje, é aquela trajetória que se faz, é um bocado longo, se fica na estrada, se apanha, qualquer viatura que se corre risco, então não disponibiliza para que ele ia se apanhar naquele período. No total, são oito crianças que estudam nesta localidade. A maioria está na parte de manhã e não dispõem de um transporte escolar. Os restantes estudam na parte de tarde e tinham um transporte disponível, mas que agora este serviço não está a funcionar, pelo que prometeu à vereadora tomar conhecimento do ocorrido e tentar resolver o problema.